Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nessa fase de preparação para os campeonatos em 2019. Estamos hoje dia 13 para o dia 14 de janeiro, metade aí, chegando na metade do mês de janeiro, os times aí com 10 dias no máximo de preparação é muito pouco, os times fazendo amistosos aí, esses amistosos são para verificar as falhas, muitas, não dá para cravar nada, o time que começa ganhando, se vai continuar assim um ano, o time que começa perdendo, se está tudo errado, então é fase de preparação, então não é nem para fazer cobrança se o time começar perdendo, e nem para ficar eufórico se o time começar ganhando, é fase de preparação, e os times estão aí contratando, né, contratando, vai lógico, vai ter times contratando durante o campeonato regional, vai ter times contratando durante a Libertador, e assim vai, esse é o futebol brasileiro, uns contratando demais e outros contratando menos. Fizemos um vídeo, aí há duas, três semanas atrás, falando de algumas contratações e perspectiva, e vamos agora de novo fazer um vídeo aqui, uma semana antes de começar os campeonatos, a Copa do Nordeste já começa na terça-feira, se eu não estiver enganado com o jogo do Fortaleza, então antes de começar o campeonato, a gente vai dar uma passada de novo nessas contratações aí que os times fizeram. Bom, vamos falar então do Atlético Mineiro, do Galo, Galo Vingador. Bom, o Galo até o prezado momento contratou cinco jogadores, o Jair Volante, o Vinícius Meia, que jogou no Bahia, se eu não estiver enganado, o Hever Zagueiro, que foi do Flamengo, voltando para lá, o Igor Rabelo Zagueiro e o Guga Lateral, ou seja, o Atlético Mineiro dá uma oxigenada na zaga, tratava dois zagueiros, Hever e Igor Rabelo, acredito que seja para brigar ali, porque tem o Maidana que jogou muito bem, que renovou, mas o Atlético vai ter, a meu ver, quatro zagueiros que vão dar condições para o time disputar tudo que ele tiver que disputar em 2019. Trouxe aí o Guga, que há um tempo atrás até o Flamengo quis, mas o negócio não andou muito, é um bom jogador, a gente espera que não sinta a camisa do Atlético. O Atlético mantendo a base do ano passado, o problema é que ano passado essa base patinou demais, a gente esperava muito do Atlético e não rendeu, patinou demais. Porém, a gente espera que com mais tempo, com tempo de preparação, jogadores que estavam emprestados, voltando, o Atlético consiga não patinar tanto quanto patinou em 2018, que 2019 seja melhor, até porque o Atlético começa naquela pré-Libertadores. Então, não vai conseguir estar nos cascos logo no início, mas tem que estar mais preparado que os outros times, porque senão não consegue chegar na fase de grupo da Libertadores. Fez essas cinco, é a contratação, o Jair é um bom volante, o Vinícius é um bom mês, chega bem ali à frente, bate muito bem de fora da área. É, é um zagueiro que todos conhecem, não tem muita velocidade, mas tem ali uma boa estatura, muito bom de cabeça. Igor Rabelo também é um bom zagueiro. E o gol seja. O Atlético tem como montar dois times bons? Não. Montar um time bom e um ali é para cumprir tabela. Aqui no Brasil, o único time que tem condições, condições, nem o Flamengo que está com dinheiro tem condições de ter dois times bons. O Flamengo vai ter que contratar pelo menos mais uns sete, oito jogadores para ter dois times bons. Só quem tem dois times bons é o Palmeiras. Mas ninguém tem. Vai ser difícil ter. O Atlético não é diferente. O Atlético tem que ter pelo menos, ali, um dos jogadores e mais, pelo menos, mais uns seis, sete jogadores no banco. Que você saiba que entre e vai corresponder. O restante, ali, vê o que dá. Então, o Atlético vai assim. Provavelmente vai chegar mais jogadores. Mas, as contratações de momento, eu gostei das contratações do Atlético e dá para brigar. Desde que esses jogadores que ficaram no Atlético não patinem igual fizeram em 2018. Porque a gente esperava muito do Atlético e não aconteceu. Vamos lá falar agora do Botafogo. Botafogo, aqui do Rio, os times cariocas é um ponto de interrogação. Os times cariocas é igual o Goiás, que contratou um time praticamente novo. O CSA contratou um time praticamente novo. O Ceará contratou um monte de jogador. O Botafogo também. Não contratou um monte. Mas, é um time que brigou, foi campeão cariocas em 2018, brigou boa parte do campeonato para não cair. E, no final do campeonato, deu uma estilingada. Conseguiu até entrar na Sul-Americana. Mas, vamos ser honestos. O time do Botafogo teria que fazer umas contratações. Não estou falando de contratações de peso, mas de jogadores de qualidade. Porque o Botafogo não tem meio campo de criação. O ataque já estava caindo pelas tabelas. E perdeu o Eric, que é o jogador aberto pela ponta, que estava jogando bem. Foi para o Palmeiras e, de repente, volta. Seria bom que ele voltasse. O Lindoso, que foi embora, não foi nenhuma perda. Na verdade, para mim, foi um ganho o Lindoso ter ido embora para o Botafogo. Embora do Botafogo. E o Botafogo contratou o zagueiro Gabriel, porque perdeu ali o Igor Rabelo. O volante, contratou dois volantes. Alan Santos e Alex Santana. Bom, bom. Esse Alex Santana estava emprestado. Ele era do Internacional, se não estiver enganado. Ele estava emprestado. O Internacional levou a bomba do Lindoso para lá. O Alex Santana é melhor do que o Lindoso. Na minha opinião, melhor do que o Lindoso. Ele tem mais disposição, mais garra, é mais veloz. E vai ajudar muito mais do que o Lindoso. Então, nessa daí, o Lindoso vinha o Alex. Foi bom o Alex Santana. Gustavo Ferrares, ali no meio. E o Cavalieri, o goleiro, para ali ficar disputando vaga. Porque o Gatito vai sempre para a seleção. Então, tem um goleiro experiente ali. Com o que o Botafogo tinha? Perdeu Lindoso. Perdeu Igor Rabelo. Perdeu Eric. Contratou esses jogadores ali. A princípio, esses cinco. O que esperar? Sinceramente, é... Pô, meu amigo torcedor do Botafogo, é... Esperar a participação. Aqui no Campeonato Carioca, o Botafogo vai brigar para ser campeão. Mas no restante, só com essas contratações, e se o Eric não voltar, é... Sinceramente, não dá. Para um brasileiro, para uma sul-americana, não dá. É, vai ser... Posso estar enganado, tomara que eu me engane, mas acho que o Botafogo, com isso que contratou até agora, com esse contratou até agora, o Botafogo entra para participar dos campeonatos. Estou sendo bem franco, meu amigo, torcedor do Botafogo. Gabriel, Alain Santos, Alex Santana, Gustavo Ferrarese, Diego Cavalieri, você não quer que esses cinco jogadores, é... entrando no time, faça o time do Botafogo, crescer do padrão para disputar título. Sinceramente, não vejo. Não vejo... Não vejo mesmo. Pode ter mais contratações, mas o Botafogo não tem dinheiro também para isso. Vai contratar... Vai contratar um bom, 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 como? Vai contratar um cara diferenciado como? Não dá. Vai ter que ter... Criação aí, pegar jogadores que ninguém espera, e de repente o jogador explodir. Mas... É... Tem uma base do ano passado, que terminou relativamente legal, mas... É muito trabalho para o Botafogo. As contratações, para repor ali o que o elenco perdeu, mas é pouco. Fico preocupado com o Botafogo. É... Outro... Aqui... Cruzeiro. Cruzeiro. Falamos do Atlético, né? O Atlético contratou ali os times, patinou muito em 2018. O Cruzeiro, pelo contrário, é... Ganhou a Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores, esqueceu o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque não tem elenco, tem time. O Cruzeiro tinha um time em 2018. E... 2019 continua do mesmo jeito. Continua com um time, mas não tem elenco. O Cruzeiro só contratou o Jadson Volante, e ele errou ela no lateral direito. Muito pouco. Esse Jadson era do Fluminense. Bom jogador? É. Mas... Não é nada que mude o padrão. E o Cruzeiro ainda perdeu. O Arrascaeta pro Flamengo. Né? É... Que é uma peça importante, é uma peça importante, vai ter que colocar alguém ali. se não estiver enganado, se não estiver enganado, eu acho que o Sassá, se não estiver enganado, acho que saiu. Perdeu algumas peças, o Cruzeiro saiu algumas peças, mas a base do time, a base do time do Cruzeiro, acho que permaneceu praticamente toda. Toda. Tem ali o Fred, centroavante, o Thiago Neves, o Thiago Neves foi sondado aí, mas acabou ficando pelo Cruzeiro, ou seja, na verdade, a perda grande é do Arrascaeta. Conseguiu manter o Dedé por enquanto, por enquanto. Não vou falar desse Itaia Machado, diretor do Cruzeiro, que o cara só fala as nele, que ele não afunde o Cruzeiro, porque o Cruzeiro corre o risco, já está na mídia social o Cruzeiro sendo chamado de caloteiro. Sendo chamado de caloteiro. Infelizmente, a gente vai falar o quê? Não pagou o Arrascaeta. Não pagou o Marco Ejo. Teve que fazer acordo. Tem o problema do Fred com o Atlético Mineiro. O problema do Fred com o Atlético Mineiro. Tem um outro jogador que agora me fugiu, não. E tem o problema do Dedé, que não foi o Cruzeiro que comprou, foi a Dixi que comprou, o Dedé todo fatiado, que agora o Cruzeiro diz que o Dedé todo dele vai causar um problema externo para o Cruzeiro. Porque os outros empresários não vão confiar no Cruzeiro. como é que alguém vai confiar no Cruzeiro e vender um jogador parcelado para o Cruzeiro se o diretor do Cruzeiro diz que sabe o que está devendo, mas não vai pagar. Sabe o que está devendo, mas vai ver como é que paga. Aí o outro time que tem que ficar esperando. Então é muito complicado. Esse diretor do Cruzeiro é lamentável. Mas o Cruzeiro manteve a base e contratou dois jogadores. para 2019 do jeito que está mantendo a base só com esses dois jogadores, o Mano Meneza vai ter que fazer a mesma coisa que o do ano passado. Abandonar o Campeonato Brasileiro de novo. Se o foco for só a Libertadores, ele vai ter que abandonar o Campeonato Brasileiro de novo e focar na Libertadores e na Copa do Brasil. Por quê? Não tem elenco para fazer isso tudo. O Cruzeiro não tem elenco, tem um time. mas não tem elenco. Então, a princípio, pelo que a gente está vendo, vai focar é nesse. Ah, o Cruzeiro ainda perdeu o zagueiro que está indo para o Corinthians. Parece, o zagueiro tem que ir para o Corinthians. Então, vai ter que de repente repor ali o zagueiro ou vai pegar o zagueiro da base. Mas, o que a gente sabe, o Cruzeiro não tem elenco, tem time. Então, para 2019 vai ser a mesma coisa. Vai jogar ali o regional, quando começar o Campeonato Brasileiro, tiver a Copa do Brasil e Libertadores, ele bota um reservão lá, um sub-23, vai jogando o brasileiro e vai indo até quando der na Copa do Brasil na Libertadores. 2018, 2017, deu certo. Foi campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Vamos ver se consegue 2019. Precisaria de mais jogadores, mas não tem e é, por enquanto, o que o Cruzeiro tem. É... Fluminense. Fluminense do Rio de Janeiro. perdeu muito jogador, perdeu o Sornosa, que é um soninho só, também o Sornosa, que para mim, o Sornosa não vai se adaptar no Corinthians, ele tem outro estilo, mas foi para lá, de repente dá certo. O Richard, sinceramente, eu não sei para que o Corinthians contatou. Ah, esqueci do Botafogo, o Matheus Fernandes foi para o Corinthians, então saiu o Matheus Fernandes e o Lindoso. O Matheus Fernandes pode até fazer falta, o Lindoso não, mas esqueci do Matheus Fernandes que saiu do Botafogo. Mas voltando o Fluminense. Fluminense, aí o GUM vai ficar, foi embora, o goleiro foi embora, a Sonota foi embora, o Hitler foi embora, ou seja, saiu um monte de jogador. O time do Fluminense é outro time daqueles que você não sabe o que vai falar. Não sabe. Treinador Fernando Diniz que está assumindo, que está fazendo os amistosos aí, ganhou o amistoso. O Fluminense é o outro time igual o Goiás, o CSA, o Ceará, esses times que estão se remontando. O Fluminense está sendo remontado. O Fluminense se contratou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, quase um time inteiro. Então, falar o quê? Vai dar certo, vai dar errado? Só com o tempo. Contratou o Agenor, o goleiro, Bruno Silva, o volante, que foi do Botafogo, uma boa aquisição, Luiz Felipe, atacante, Ione Gonzalez, o meia, Ezequiel, lateral direito, Fernando Diniz, o técnico, Matheus Ferraz, o zagueiro, e Matheus Gonçalves, atacante. Bom, com esses contratados, vocês querem que eu fale o quê? que vai disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar, é candidato ao título na Copa do Brasil, é candidato ao título na Sul-Americana? Porra, não dá, é o mesmo caso do Botafogo, não dá, não dá. Ela está tentando ali, mas, tomara que dê liga, acontece a mágica, milagre, mas, a princípio, olhando assim, antes de começar, a gente vai com o futebol, pode tudo acontecer, mas, olhando assim, Botafogo e Fluminense, é um ponto de interrogação, a gente tem que esperar, começar o campeonato, esperar para ver, se jogadores, se vão render, porque, a princípio, isso acontece com qualquer time, mas, alguns times, já tem uma espinha do sal, tem um ponto ali, você já sabe como é que joga, sabe que tem jogador, que vão entrar, e pode decidir agora, Botafogo e Fluminense, nada nisso, diferente do Cruzeiro, que tem uma base, o Atlético Mineiro, tem uma base, Botafogo, tem uma base, mas, saiu o Lindoso, saiu o Matheus Fernandes, saiu o Hélica, e aí, saiu o Zagueiro e o Rogabeiro, só ia ser o 4, que eram titulares, como é que vai ficar o time, a gente não sabe, Fluminense é exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, a gente também não sabe, como é que fica, com esses jogadores, meu amigo, que ficou louco, tem que esperar, tem que esperar, porque, a gente não sabe, o que vai ser do Fluminense, espero que seja melhor, do que 2018, não estou acreditando muito, mas espero que seja, o outro, o que a gente vai falar agora, é o Vasco da Gama, o Vascão da Gama, está no mesmo caminho ali, do Fluminense e do Botafogo, mesmo caminho, o Vasco contratou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oito jogadores, igual o Botafogo, Fluminense, é, o Vasco, se safou na bacia das almas, quase que cai de novo, vai ter que se remontar, contratou ali, Ian Sácio Meio, que falaram que é até bom, o Ribamal atacante, que foi do Botafogo, Bruno César, que, sinceramente, não sei, não leva muita fé, Danilo Barcelos, lateral, Felipe Bastos, volante, volta, Lucas Mineiro, volante, Raul Cássara, lateral direito, e Carlos Vink, lateral direito, Carlos Vink é bom lateral, bom lateral, Raul Cássara não conhece, mas Carlos Vink é bom lateral, contratou aí, três laterais, deve ser, dois direitos, e um lateral esquerdo, dois volantes ali, para a proteção da zaga, ou seja, tem uma espinha dorsal, tem uma espinha dorsal, tem jogadores interessantes ali, o Ribamal, o Ian, Bruno César, sinceramente, não leva fé, Lucas Mineiro, ou seja, tem umas pedras ali, que o Vasco contratou, que a meu ver, dão uma encorpada melhor, do que as contratações, do Fluminense e do Botafogo, porém, também não inspira, com o que permaneceu, também não inspira, assim, você falar, ah, o Vasco vai entrar, para ganhar tudo, o Vasco vai entrar, para disputar, para o regional, nacional, agora, a Copa do Brasil, Sul-Americano, o Vasco não está, né, é menos um, então, é Copa do Brasil, e Brasileirão, mas, mesmo a Copa do Brasil, para o Brasileirão, esse time, não inspira confiança, como o do Fluminense, e do Botafogo, também não, não inspira confiança, tem que esperar, para ver, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, estão na mesma condição, a gente tem que esperar, para ver, é um ponto de interrogação, porque serão times, quase que, novos, é, é, porque, se o Vasco mantém, esse jogador de contrator, na reserva, e, todos os que terminaram, com os titulares, a tendência, é que o time, brinque para não cair, de novo, acredito, então, que esses jogadores, entrem, ali, para reforçar o time, então, é, a gente tem que esperar, porque, é, complicadíssima a situação, dos três cariocas, e o outro, é o Flamengo, bom, é, o Flamengo, dos cariocas, é o que tem mais dinheiro, na verdade, no Brasil, Flamengo, um dos que tem, mais dinheiro, junto com o Palmeiras, sendo que, o Palmeiras, ainda tem um carro forte, que é a Crefisa, o Flamengo não tem, então, o Flamengo, está com dinheiro, muito dinheiro, o Vasco, tem um problema, um negócio de água, falta de luz, porra, é um absurdo isso, é um absurdo, mas, o Flamengo, contratou aí, o Gabriel, o Gabigol, Rascaeta, Rodrigo Caio, e o Abel Braga, bom, é diferente, dos outros cariocas, o Gabigol, tem qualidade, muita, Rascaeta, muita qualidade, pode decidir o jogo, o Rodrigo Caio, chegou bem, ele é um bom zagueiro, o nego, criou o negócio, ele é bonzinho demais, ele é bonzinho demais, ele é zagueiro, ele tomou uma atitude esportiva, ele foi honesto, o nego, pegou no pé do cara, mas ele é um bom zagueiro, uma boa contratação, e o Abel Braga, ou seja, dos cariocas aqui, o que contratou melhor, foi o Flamengo, até porque tem mais dinheiro, ah, está gastando muito dinheiro, bom, aí outros 500, até acho que está gastando demais, mas, contratou, os caras que você sabe, que notoriamente, tem muita qualidade, os três jogadores do Flamengo, o contratou tem muita qualidade, além do técnico, tem outros jogadores aí, que podem vir, o Flamengo precisa de um zagueiro, nitidamente, precisa de um lateral direito, que os dois, o dia do Ipcel, precisa de um lateral direito, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um zagueiro, como eu falei, pelo menos, é um zagueiro, se o Flamengo quer montar, dois times igual o Palmeiras, o Flamengo precisa de, pelo menos, mais os quatro jogadores, mais os quatro jogadores, precisam de dois laterais, a meu ver, dois laterais, um zagueiro, e mais um volante, essa, é a minha visão, ou, dois zagueiros, ou dois zagueiros, melhor, o Flamengo tem dois times, razoáveis, um time bom, e um time razoável, para poder disputar o campeonato brasileiro, se precisar, o Flamengo precisa de dois zagueiros, e dois laterais, um direito e um esquerdo, porque o Rodrigo Caio, pode se expulgar de volante, então, o Flamengo montar, dois times igual o Palmeiras, dois laterais, e dois zagueiros, o Flamengo, tem espinha do sal, ficou todo mundo, só para que ataque, já ir embora mesmo, o Flamengo ficou, pode perder aí o Diego, para mim, o Diego tinha que ficar, tem que fazer um esforço, para o Diego ficar, já que o Flamengo quer montar dois times, o Diego é muito importante, qualquer, dos times, ele é muito importante, espero que ele fique, e o Flamengo dos Cariocas, é o único, que vai entrar no campeonato, em todos os campeonatos, para ganhar, é o único, que tem condição, o Flamengo tem, tem obrigação de ganhar o Carioca, bom, pelo elenco do Flamengo, tem, pelo que gasta, a folha de pagamento do Flamengo, a folha de pagamento, se eu não estiver enganado, juntando a de Botafogo, Fluminense e Vasco, a do Flamengo é maior, então, a obrigação é do Flamengo, Flamengo tem os seus problemas ainda, o Abel vai precisar, mas pelo menos, o Abel é aquele cara, que cospe grosso, ele fala, o nego respeita, o nego respeita, ele falou, não gostei, não gostei, não gostei, não vai jogar com o nome, não vai jogar com o nome, então, o Flamengo desses times aí, é o que tem mais, condições, de disputar tudo, Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, e Libertadores, mas o Flamengo, ainda precisa de reforço, a meu ver, quatro, dois laterais, um lateral direito, um lateral esquerdo, e dois zagueiros, sendo que um desses zagueiros, tem que ser um zagueiro, para entrar e jogar, só que o Dedé já não é, o Miranda seria um, mas, por enquanto, o Flamengo só tem essas contratações, que são as mais caras, é, 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 e ninguém contesta, ninguém vai contestar as Caeta, nem o Gabigol, nem o Abel, e nem o Adel Caio, são, quatro contratações, é, de peso, então a gente espera muito o Flamengo, muito mais do que, 2018, então meus amigos, essa foi minha análise desse time daqui, dos dois mineiros, e dos quatro cariocas, então curta, compartilha, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães, estamos juntos, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau, tchau,